Música Fortes emoções nos aguardam hoje e o juizão ergue o braço, começa o jogo senhor Braulio Porém, tá voltando, tá voltando e tá lá com a sua perna esquerda pra fazer o cruzamento Bola em profundidade na segunda área A segunda pior defesa com seus gols sofridos, então o Havaí ataca bastante e vai você Vem com perigo o Havaí, pode sair o gol Gol havaiano no Tio Vida O camisa 11, Maurício Garcês, tava ali pra meter a bola pro fundo da rede do goleiro Rodrigo Josviac Veja comigo no replay, chegou o Havaí com profundidade pelo lado direito Recebeu uma assistência daquela doce e diz assim, faz o gol, faz o gol, faz o gol Maurício O placar tá aberto aqui no Tio Vida, em Lages O Leão da Ilha tá rogindo mais alto, Havaí, o Inter 0, Reginaldo É, a jogada pela direita do Havaí, o lateral direito, o Kevin, ele rolou pro meio da área E lá, tranquilo, né? Maurício fez Esse aqui tava encoberta a minha visão, mas o Reginaldo pode falar melhor pro torcedor aí, sobre aquele lance, né Reginaldo? Do Wesley? Exato Foi falta, não foi dentro da área, mas foi falta Falta e o Braulio não marcou, mas foi falta O pessoal aqui ficou questionando o pênalti, mas é que tava com a visão encoberta Vem o Havaí, vão interromper vocês que a jogada é perigosa! De novo ele, o camisa 11, Maurício Garcês É, meus amigos, é o segundo gol havaiano, o segundo gol do Maurício Garcês, camisa número 11 No jogo é complicado, né? Mas vamos lá, lá vai o Inter Vem o Inter, quem sabe agora, Vinícius, cara a cara com o goleiro! É bucha! Gol! O centroavante colorado estufa as redes do Tio Vida! Vinícius com o biquinho da chuteira, aproveitou a bobeira, tava ali, bem posicionado E o centroavante pra ele não exige... ...do Rodrigo Josviac, que a turma já pega no pé e quando sai assim ainda mais E agora, sobrou pro Pedrinho e vai fazer o gol, camisa número 27! Tá lá dentro! Eu avisava que o Alves tinha faro de gol! O camisa 27, a zaga do Inter falhou escancaradamente na frente de quem não pode falhar, de quem tem o faro de gol Veja no replay, os dois jogadores do Inter bateram cabeça e ele, como não tem nada a ver com isso, o Pedrinho escolheu o canto direito do Rodrigo Que, aliás, a jogada começou numa saída errada do Rodrigo A torcida pega no pé, Havaí 3! Lucas, só confirmando ali a mudança, então, portanto, entrando ali o Álvaro no número 22 e saindo o Marcelinho número 7 Beleza, beleza! Olha o Inter lá! Ah, vem o Inter, olha o gol, o Colorado! GOOOOOOOL!!! De novo o dele! O artilheiro Colorado veja no replay! Vinícius, após a disputa de bola envolvendo o jogador Álvaro e a defesa havaiana, que bateu cabeça, eram dois jogadores O Álvaro consegue assistência e o Vinícius com aquele faro de gol desconta Já... ivoo... O Álvaro... É... Ilha para a Jeezca Joggeral... ably...